Nota de falecimento convite Pai Clodoaldo, conhecido por Nenê de Cambraia Mãe Quitéria, esposa Aparecida Filhos David, Eigla e Beatriz Irmãos Claudemi, Claudivânia, Cláudia e Juliana Tias, cunhados, sobrinhos e demais familiares Cumprem o doloroso dever de comunicar aos parentes e amigos O falecimento do seu inesquecível Claudivân Cordeiro de Santana Conhecido por Claudivân Cadeirante E ao mesmo tempo convidam a todos para o seu setamento Hoje, às 4 horas da tarde Saindo férito de sua residência no Alto do Cruzeiro Em frente à fábrica de laticínios Para o cemitério desta cidade Antecipadamente a família enlutada Agradece a todos que comparecerem A este ato de fé e caridade cristã Comunicamos o falecimento de Claudivân Cordeiro de Santana Conhecido por Claudivân Cadeirante A maioria das ato de fé e caridade cristã